Por isso que reunião é uma bosta. Você viu reunião de executivo? Reunião sempre termina com... Então na próxima reunião a gente resolve isso, né? Porque a reunião é um esquema pirâmide pra fazer mais reunião. Você faz uma reunião, aí precisa de mais duas reuniões, quatro reuniões, doze reuniões. Do nada passou o ano. E aí, esse ano? Várias reuniões. Não, eu gosto...